eu sei que tem aquele projeto que eu vou fazer para você falar deixa eu falar não 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 E aí tá meu celular não tô caindo a Maria amor a gente tem que dar uma configurada nesse teletransporte tá é também tem um violência grande viu tá vendo tá sendo muito rápido bom chegamos aqui no nosso novo criatório de peixe o nosso lago e olha só como ficou família não ficou cem por cento como eu queria porque eu vou explicar para você jazê mas olha aqui fica uma fundura bem legal ó eu tenho quantos metros de altura e aqui onde é que tá dando meu bem tá perfeito porque eu não quero um lago para me afundar e me afogar porque eu também não sei muito né já tô me afogando ó galera olha com meu Deus meu eu não acredito que a gente tem um lago no quintal de casa como é que a gente vai fazer para a gente amor então pessoal já tô aceito sugestão aí o que que a gente vai fazer a gente tá pensando até botar uma lona tem uma lona própria para a lago tem outras pessoas assim rampado os peixes vão sair subindo assim é só depois a gente acabou não sei para que eu vou responder meu tipo gente olha o tamanho disso aqui ó e esse é nosso novo lá isso é um nado achei que ele ia deitar 910 10 10 10 e tá bom deve caber aqui o que uns 300 peixe e 400 peixe nossa não vamos ter que fazer comer na janta no almoço no café da minha filho que eu também no lanche entendeu não 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 peraí mas mas ele tá achando que eu vou virar é o que vai ficar comendo peixinho quatro horas por dia tu sabe que é o certo é louco é melhor do que matar os animalzinho na bíblia pode falar que a gente vai comer por gato e que pode comer os animal também na toque deus mandou salva na arca de noel os animal tudo para poder não comer não então não é boi a gente não pede o que seria acaba o meboi frango peixe mas não a gente não foi aqui não é só óbvio que não é bem do seu tamanho eu já te falei olha não não presta atenção a gente vai ter a casa com quintal a gente vai ter a casa da árvore a gente vai ter um lago um lago a gente vai ter um lugar uma fazenda uma fazenda e um papel em branco gigante poder fazer o que quiser galera é como fica você tem aquele projeto que eu vou fazer não fala não 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 precisam passar lá onde mais é só depois que a casa tiver pronto deixa lá não deixa eu falar com vocês logo aqui que tu quer falar em eu queria dar uma dica do que é o negócio secreto não não tá olha como é que ficou mostra galera ficou limpão bom deixa eu falar aqui para vocês antes é que eu ia falar velho esqueci aí eu ia falar também que a gente não pode começar a pegar os peixes de pouquinho para poder dar não mas a gente pega logo de um bocado que é para poder eu não pegar pego porque senão não vou conseguir comer os peixes também eu tô com medo disso também acredita a gente pega os peixes tudo junto sem nome até porque outros botar depois para chegar na foto com meus pequenos bom gente sim seguinte olha eu não presta atenção esse lago aqui ele não eu não vou botar quente nele já para botar água trazer amanhã 17 caminhão de pipa vou deixar isso aqui não tá e eu não vou começar a construir a piscina já entendeu para poder não é o que para fazer atenção o lago foi algo que eu já queria fazer há muito tempo quando decora decidiu morar aqui construir a casa aqui eu queria fazer eu não mais na frente depois que a casa tiver pronta porém que que acontece a casa precisa de muito aterro que é aquele barro que vocês eles colocam lá que saiu até um vídeo aqui ó que é isso aqui e esse aqui não que é para cidade tanto tanto ia pegar mais de 15 carrada de caminhão aí que que acontece a piscina o aterro da piscina não deu só deu para dois três como não foi foi o nosso quarto foi então seja aí o que que acontece o oi pintou oportunidade de fazer o lado e aí também também e tudo isso tudo isso é sério tudo isso aqui desse buraco foi para lá se tornou isso e aí faltou o que aí como o óleo da máquina acabou e não deu tempo fazer que eu queria fazer tipo uma calçadinha aqui mais funda para poder ficar mas aí como deu depois faz até manual ou chama ele eles qualquer gente se acerta direito uma correntinha bem legal e oi 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 ficou aqui galera pôs do sol então dá uma pequena pausa nesse vídeo poder falar um pouco da patrocinadora oficial desse canal que se chama blaze isso mesmo meu amigo você não sabe o que é a blaze bom senão calma aí que eu vou explicar um pouco para quem não sabe a beleza um site de jogos online lá dentro você coloca o seu dinheiro e pode ganhar mais dinheiro diretamente da sua casa usando um celular ou um computador mas lembrando tem risco de perca assim como tem chance de você ganhar você também vai ter chance de perder então é muito importante você não coloca aquele dinheiro que você tem compromisso aquele pagar sua conta ou aquele que você juntou que não pode gastar sempre coloca o dinheiro que não vale fazer falta calma a blaze pensou nisso também é lá dentro depósito mínimo é de um real isso mesmo um real se você coloca esse código tá aparecendo aqui na tela você vai ganhar um bônus de boas vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis o seu dinheiro vai ser duplicado no primeiro depósito com limite de até mil e lembrando que é para maior de 18 anos tá bom bom sem mais enrola vamos para o que interessa vamos entrar aqui no site da blaze meu saldo aqui é de dois mil quinhentos e cinquenta reais tá e o primeiro jogo que eu vou jogar entre todos esses original da blaze vai ser o mais nunca mais jogamos mais né para quem aí gosta dessas séries da blaze a gente nunca mais entrou no mais então vamos entrar aqui vamos colocar 400 reais para quem não sabe o que é o mais mais é isso é um campo minado que você tem que acertar o diamante não a bomba se não você perde o que apostou e aí como vocês viram aí né perdi 400 mas bora lá diamante opa mais um mais um sem medo mais um opa agora vou parar em não vou me arriscar a abrir aqui e ter o tambor e olha só quatro mil quinhentos e quarenta e um reais tá perfeito tá óbvio foi para 6.291 e agora para poder finalizar aqui vamos entrar que sabe onde no crash 2 que é o novo jogo da blaze que lançaram recentemente coloquei aqui mil né que eu tive um bom lucro e vamos lá em vou parar bem rapidão aqui só para garantir o lucro em opa 1.590 perfeito olha lá crashou no 98 nossa ainda bem que eu tirei bom então chega por hoje né tem que ter responsabilidade de saber parar na hora que tem que parar por isso que muita gente não se dá muito bem porque se empolga vai ali e acaba perdendo tudo então ganhei meu lucro do dia perfeito vou parar por aqui tá bom lembrando que dentro da blaze tem suporte 24 horas para tirar todas as suas dúvidas ai para depositar é bem simples tá você vai nesse botão vermelho aqui em cima depositar e aqui já tem pix pix é muito bom que já cai imediatamente na sua conta para sacar também da mesma forma bom então é isso acessa esse site aqui bora pra blaze lembrando que é famosa 18 anos utiliza esse cupom aqui para ser o primeiro depósito duplicado cheiro até o próximo vídeo fui fui é bom então muito bom hoje não vai nascer favela que não planta olha olha ficou um lá o lago lá gigante a sala de jogos aqui ficou espaço muito bom aqui ó ó ó e a piscina aqui ainda sobrou barro aqui ó e aqui ó como é que ficou e ele jogou todo o barro para cá ali para lá e mostrar um pedaço para vocês aqui que já tá bem aterradozinho bem certinho calma aí calma aí cara ele fez uma rampa aqui ó se tiver só bicicleta tcharam todo niveladozinho bonitinho como vocês estão vendo aqui aí pode aparecer meio torto mas por conta da gopro olha ó e olha só essa lagartinha aqui também o banheiro ficou nivelado aqui também ficou nivelado aí falta esse outro quarto tá quase todo ó ó e aí aqui também aqui ó nosso banheiro ele já tá ok falta um pouquinho aqui e aqui também tá quase ok que é o nosso quarto gente nosso quarto é muito grande você não tem noção também esse quarto é qual também lá de casa da cidade é e é muito grande vai caber a cama vai caber um monte de coisa dá para abrigar aqui umas quatro pessoas ela tá me chamando vou lá ver o que que é e foi meu bem tô de luz por quê pela minha árvore preferida o cara derrubou sem querer o pai quando viu já tinha derrubado tudo mas ela dá para dar para consertar o pai que vai tentar amanhã levantar ela e bota lá dá para levantar é só jogar um agulho aqui ó água ela aqui que ela fica firme e forte Mara que ela viva né não tem como eu acho né é o casal aí está aqui para fora estão para dentro ainda outras né a gelia amor quanto pensei eu pensei que tinha sido essa aqui ó minha xodózinha a minha é essa a minha é essa vocês vão ver que a minha vai ficar maior com a dele e a minha vai ficar mais bonita do que a sua do que que adianta ser grande e não sei a minha vai ficar grande e bonita que é melhor ainda que ela vai dar muita sombra na casa e aquele busto e foi ali olha 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 dúvida se a tu porra para fazer o seguinte quando ela tiver em pé passar 24 horas nas suas árvores agora aí nós vem qual que dá a sombra aquela da leão é só daqui a querer derrubar ela se não fosse eu que me tira para de falar que o meu bem o pé de pau que te une ele derrubou meu bem ele derrubou ele passou por cima ou seja matou o passarinho o ovo tudo que tava se tiver o ovo é até menos ruim né mas se ele tiver tipo um bichinho quase empenado ai para a vida eu não quero pensar que é passar e se ele tiver passado por cima do bichinho e quando a mamãe passarinho vem e não tiver mais árvores ai vida que sensação ruim muito cara agora eu sou mãe olha agora eu tô me sentindo culpado por ter saído mas aí quando viu ele já tinha derrubado os dois olha eu sabia que não era para ter ido não ia limpar no nosso coisinho a galera essa aqui é a nossa árvore ela tá até com as funhinhas murchas porque ela é que nem aquela ali que nem aquela lá que nem aquelas grandona lá em cima a gente decidiu deixar ela para fazer sombra aqui para quando a cara tiver lavando as roupas entendeu tá só botando medo de nós falando que eles caem mais esperto mas se cair por certo o importante em cima de mim pode cair ah mas tiver ela só vai cair se for chuva de vento muito forte e nem dá mais entendeu se tiver chovendo muito forte vai ficar perto da árvore não então pronto então não tem como não sei lá mas soltou tudo bom bora E aí E aí E aí porque eu O que é isso?